Na noite desta quinta-feira, cerca de cinco assaltantes armados invadiram em promover um arrastão em uma rede de fast food no bairro Aeroporto, na zona norte de Teresina. Câmeras de segurança do local registraram todo o momento do ocorrido. Nas imagens, é possível ver cinco homens aparentemente bem vestidos invadindo o lugar e abordando clientes, como também o caixa do estabelecimento. Assim que entraram no local, um dos bandidos aborda uma senhora que estava lanchando e ao ver um princípio de reação por parte da vítima, lhe agride com tapas e empurrões para que ela dê o que é ordenado. Assustada, a mulher levanta e tenta se esconder dentro da lanchonete. Enquanto deixam todas as vítimas rendidas, um dos assaltantes realiza o roubo e os outros ficam na porta do local para observar a movimentação na rua. Policiais da área analisaram as filmagens e estão em diligências na tentativa de capturar os acusados.